Vem, solete! A manatista vai lá! É, Gustavão! Alô, Jurão! Alô, Jurão! Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passado tão triste no amor Ninguém consegue esquecer Até uma triste lembrança De um bem que juram me amar Só apreço em meus pensamentos Que o tempo não pode apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Cuidado com os pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo o alvorecer Brilhados com os pingos da chuva Flores pra lhe oferecer Flores pra lhe oferecer Cala lá na rua A lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Fui ceresteiro das noites E eu peço Eu pensei te dar o meu amor Te dar o meu coração Zé Fernandes De lá em cima Zé Fernandes Zé Fernandes Zé! Na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia Você sofrendo a sorrir E teu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder Me despedir Pega fogo, cabarete! Só vocês aí, vai! Amor tão bonito Daqueles que marcam Um sabor de saudade E meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Quanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje eu estou tão só Só você não esquece Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E meu ex-amor E meu ex-amor É um amor É um amor Obrigado É um amor É um amor É um amor Obrigado.